Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o DanHobb, sou o Antimanada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, cai de paraquedas, buscou conteúdo do Warframe pelo Google, pelo YouTube, deixou meu canal, rapaz, deixa um likezinho, não é nem rapaz, é porque eu gosto de muita menina jogando também, né, que sejam bem-vindas. Hoje estamos aqui seguindo a série Hard Babyframe, vamos fazer o mapa aqui, ó, esse mapinha aqui, ó, Killiken, só que a escavação, níveis 103 e 108, hum, vamos ver se... Aqui eu viria com a Cora, né, mas como a ideia é fazer cada vídeo com um personagem diferente, tem hora que começa com a coisa complicada, hein, gente, vamos ver. Escavação com Frost, tá, vamos mostrar a buildzinha aqui. O Frost, gente, é, vamos ver se vai ser duro, né, mas como que é, é Hard Core, né, então tem outro jeito. Bom, aqui, vamos mostrar rapidinho a Celta, tá, você pode dar uma pausa aqui, se vocês estão cansados de ver essa build aqui da Celta, coloquei aqui vários vídeos do meu canal, tá, dá uma pausinha no vídeo, dá uma pausa, pode copiar, show de bola, beleza. A Nucor, tá aqui também, tá, tá com dano já aqui magnético, tá vendo aqui, ó, radioativo e corrosivo, beleza. Não sei, eu coloquei magnético aqui, mas é corrosivo, mag, radiação e corrosivo, acho que eu mudei. Mais um Pistol Gambit que tá aqui, tá, dá uma, mesma coisinha, dá uma pausa, acabou. O que a gente tem aqui, gente, agora essa arminha aqui que eu fiz foi muito legal, viu, ela tá matando de boas bichos, e o sem a bichinha com duas formas, ó, duas forminhas, tudo bem, a gente vai colocar aqui um reator, o catalisador do Orokin, tá, gente. E duas forminhas aqui, porque ela ficou muito bom, tá, bloodhush, control overload, fazer o combate, tá, o que que ela tem aqui, ó, a gente tem corrosivo, perfurante, um bom nível de corte, tá vendo, ó, e radiação, tá, se eu coloquei aqui, ó, pra dar o status, né, um volcanic, fogo e voltaic, voltaic strike elétrico, tá, a chance de status e status, tá bom, então ela tem muitas chances de status, tá, isso também vai ajudar no Besec, até que o Besec poderia tirar e colocar outra coisa, mas como a arminha é pra bater bem, então a gente vai tá jogando com ela, tá, e o nosso Frost, vamos ver se vai dar certo, eu podia colocar mais uma forma aqui, gente, eu marquei, tá, mas, vamos ver, zero forma, hein, forte zero forma, o que que tem aqui, um flowzinho, tá, pra comprar, pente de mana lá, tá, energias e um guard pra combar, deixei um pouquinho de alcance aqui, com o stress, tá, com 145, um adaptation, aqui também eu podia trocar, gente, porque assim, lá, né, eu também, eu tenho pouca, ó, saúde, energia, tá vendo, é, intensify pra dar mais força, quanto mais força tiver, mais porrada o nosso globo vai aguentar, qual que é o globo, gente, então, olha, uns três aqui, ó, ele apertou ali, ó, esse três que estão vendo aqui na animação, né, ali em cima, ele vai proteger a nossa escaladora, tá, ó lá, Frost congela totalmente a umidade e vapor ao seu redor, para criar uma esfera de proteção, tá vendo, ó, aquilo vai proteger a nossa escalação, quando eles derem um tiro na nossa esfera, ela vai absorvendo, então, quanto mais, tá, quanto mais força ela tiver, que é isso aqui, ó, mais ela vai resistir, tá, como é corpo, ela leva o cinto de entrar lá, vamos ver se vai dar conta, tá, e, seguinte, e se a gente precisar de mana, o que eu aconselho é você fazer, ó, tá, se não precisa de adaptation, vem aqui, gente, ó, você vai fazer isso aqui, ó, deixa eu ver se eu tô fazendo algum, espectro, tá vendo os espectros aqui, ó, faz os espectros, tá, gente, que vão ajudar muito você, nas missões, tá, principalmente essa aqui, que eu acho que eu vou ter que puxar um, um espectro da, eu fiz um espectro da proteia, que vai vir da mana, tal, tá, se não, faz a bolachinha aqui de mana, tá, vou reivindicar aqui, ó, que é de energia, na verdade, beleza, vamos lá testar isso agora na prática, tá, eu sei que ele não vai morrer, mas a gente tem que proteger a nossa escavadora, tá, vamos lá, vamos torcer aqui, ó, porque, assim, o corpus, eles dão tiro de longa distância, tá, eu acho que, qual seria o ideal aqui, pra, um limbo seria legal, mas tem, se tinha no Unify, dancei, né, com o Unify, toda missão, ó, legal, hein, ó, legal essa imagem aqui, tá, o que a gente tem aqui, gente, ó, a gente tem pouca energia, vou apertar o Q aqui, girar mana, tá, pra o Q, pra quando eu apertar o 3 aqui, eu tenho condições de girar mais mana, tá, e aqui, se eu apertar o Q novamente, ó, eu não consigo colocar mais, ó, esse modo hard, ele tem algumas magias, né, alguns consumíveis, ele tem, ele tem, opa, ele tem uma, um delayzinho, tá, deixa eu encher aqui, vou apertar aqui o F pra eles, vou usar minha arminha aqui, Manuco, cadê o bichinho, ó, pera, eles estão aguentando, é, perdeu a vida, já era, tá, beleza, vamo lá, minha, o meu, o que tá me deixando vivo aqui, ó, vou pegar já um negocinho aqui de mana, opa, pega, peguei aqui, eu não tenho muita proteção, né, porque aqui, o que vai me protegendo aqui nessa build, gente, é o Adaptate, tá, vamo lá, eu preciso levar duas mana próximas, o negócio ali, vamo lá, vou tentar, vou tentar deixar, alguma coisa de mana aqui mais perto, dessa vez que elas, oxê, vamo lá, eu não vou habilitar agora, se eu vou conseguir deixar aqui perto, um estoquezinho, porque é mod hardcore, deixa eu deixar aqui, assim, ó, ver se eu consigo pegar mais um pouquinho aqui, vou deixar aqui, vou apertar F aqui, ó, deixei, tá, e vou tentar achar mais um, fico muito pra lá, tá vendo, eu quero ver se eu consigo encher rapidinho, porque se fica demorando, só nessa primeira level aqui, tá, a gente tem inimigo ali, opa, olha, tem mais um cara com uma pilha aqui, tem dois próprios pilha, tá vendo, ó, opa, espero não morrer, tem muito inimigo, né, caramba, os bichos estão parrudos, hein, deixa eu tirar meu escudo, cadê, aqui, ó, deixa eu pegar uma aqui, ó, eu vou com o meu, porque eles vão, eles vão levar lá, gente, eu só quero aproveitar aqui, ó, pra não perder muito tempo, porque eu não sei quanto tempo o segundo vai, vai aguentar, ó, já tem uma pilha aqui, tá vendo, ó, deixei outra aqui, ó, só pra perder, pegar aquelas três, porque eu não sei se eles vão demorar, eu quero, tipo, encher, eu não sei quantas escaladoras vão aqui, né, se são uma só, nossa, minha celtrinha tá aviando aqui, hein, bom, então, já tem três lá, tem um aqui, ó, assim que eu consigo pelo menos encher lá, e quero mostrar também uma coisinha pra vocês aqui, ó, vou apagar essa coisa ali, tá claro, tô quase cheio de mana ali, né, o que você vai fazer, gente, se eu tiver contendo bacaninha, ó, tô aqui, ó, tá vendo, tô segurando a minha mana, certo, perto dos cinco, ó, ó, ele também tá segurando a mana aqui, ó, tá vendo, ó, a mana na mão dele, apertei aqui novamente, ó, tem duas pilha perto, três, na verdade, é, o que eu posso fazer, eu posso vir aqui, ó, contendo, se eu tiver longe, tiver um bomba de dash, ó, chegou aqui, ó, pegou, aperta os cinco novamente, entendeu, já usei as duas, vou apertar o três aqui uma vez, ó, outra vez o três, outra vez o três, ó, pra dar tempo de, essa escavadeira não pode tomar, morrer uma danda, né, eu não sei se o modo hardcore, tá, ó, e aqui, ó, já tá com 90% já, meu globo tá segurando a onda ali, vamos ver, né, se vai, ó, já tá com 84, ó, tá cheio, tá, por enquanto ele tá aguentando, ó, show, ó, foram quatro, quatro pilhas, ó, 73, eu tô vendo aqui embaixo, se meu globo vai aguentar, tá vendo, tá com 73, ó, tá aguentando, não foi uma boa, não foi uma má escolha não, o meu, ó, o bicho, quanto tempo tem ali, 50 segundos, nossa, é, não sei se vem muito bicho, se ela vai, ó, outro bicho ali, não sei se aproximar muito lá, eu tô com o olho aqui, ou no gato, calma, calma, ó, já tem aqui, ó, deixa eu ficar aqui, ó, essas pestes aqui, vai querer quebrar o negócio, 30 segundos, ó, vela, vou correr isso aqui, vela, já tem que vir com uma arminha legal aqui, ó, meu globo tá com 3, só tem 3, meu globo, vamos lá, o outro, 3, ai, 3, 3, não, não, eu 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 não, 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 tem 4 bichos aqui, ai, olha só, no modo hardcore, você viu, se morrer, não dá nem um pedaço, ah, acabou, ó gente, acabou minha mana, tá vendo, o que eu fiz, vou fazer aqui, vou apelar, e vou colocar uma proteia aqui, preciso de mana, preciso de muita falta da mana, pus uma proteiazinha ali, pra aqui, além de ser forte, tá, vai proteia, me dá mana aqui, ó, tô precisando de falta de mana, aqui, ó, mana proteia, cadê essas bolinhas, por quê? eu, você viu que sacanagem, o negócio faltava 10 segundos, 4 segundos ali, vou pegar essa aqui, vou deixar tudo pertinho, enquanto ela vem encher de mana aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela hora lá, vou deixar aqui, aqui, sacanagem, se for em grupo, gente, vai ser mais fácil, tá, vamos lá, vou aqui de novo aqui, vou deixar perto, são 4, né, vou só esperar agora, vocês vão ver, a proteia vai me dar mana, ela vem mana no chão, entendeu, porque o que faltou ali, foi mana, eu ia apertar o 3, não tinha mais mana, vou apertar aqui, eu quero mais um, não vou ativar essa aqui, sem ter a outra, esses bichos são, vai, ah, tem uma aqui, pronto, são 4, eles não vêm, aí, essa peste, tufcão, tá, agora sim, vai pro terra, me põe um negócio aqui, não tem 4 mana agora, rapidinho eu vou lá, de novo aqui, habilitou aqui, 3, 3, 3, 3 de novo, pegar aqui, acaso bem que deixei pertinho o negócio aí, vamos lá, não pode quebrar, caramba, vai pra lá, peste, ele passou pelo negócio ali, volta mais um, era um 4, vai pra lá, até que assim, ele segurou a onda, mas quando acabou a minha mana, eu senti falta disso aí, tem que, tem que completar certinho, não tem nem um pedaço, 57, vou pôr mais um aqui, a proteia tá me dando, então assim, gente, vem com um amigo aqui, que aí, se tinha alguém de proteia, poder te ajudar também, porque tava faltando mana, aquela hora, e fica de olho aqui no globinho, vai pra lá, vai pra lá, rapaz, é tipo, tem que proteger mesmo, o negócio, 174, tá vendo, esse número aqui, tá vendo, 100, tá 100, tem esse globinho, tem 100, tá vendo, quando tem muito bicho atirando, ele vai consumindo, a energia larga, peraí, o pato, vai gerar isso aqui, esse bicho tá muito alto, é possível, tem mais uma mana aqui, 16 segundos, pita o 3 novamente, não, aí vem cara de vidro aqui, ah, meu, o jogo, maledito, tô gravando o vídeo, ele vem, olha lá, vou pitar o 4 aqui, pra garantir, outro 3 novamente, meu, que coisa, cara, uma escavação, quantas são, quantas são as escavações, é só uma só, ah, só uma só, sai fora, meu, eu tô gravando, eu tô gravando o vídeo, as pestes, desse negócio, vem toda hora, só, eu tô gravando o vídeo agora, aí veio, não, é incrível, é incrível, é incrível, esse jogo, ele sacaneia você, porque ele põe no ativismo, os bichos levam sempre pra lá, peraí, ah, é? eu vou se extrair, mas antes de extrair, deixa eu desapegar, o que é isso aqui, isso aqui dá raiva, eu não quero mais fazer, esse negócio de espirro, já peguei um monte, vai proteia, vem da mana aí, olha, mais mana, mais mana, mais mana, mais mana, acabou, então bata aqui, ah, samba, é, eu vou ter que colocar mais, na próxima build, eu vou colocar um pouquinho mais de força, nessa build aqui, vou ter que colocar mais uma força, não, mas é incrível assim, será que eu tô abismado, é eu gravar vídeo, vem esse negócio, de vidraceiro, é incrível, né, incrível, é inacreditável, negócio vem assim, casualmente, sempre, bom, vambora aqui, vai, é pra lá, né, até perdi, ué, é pra lá, eu apertei o aim aqui, e sumiu, deixa eu ver se é pra cá, era, não, eu quero ir, eu queria ir pra saída, não quero ir, ah, deve estar pra cá, apareceu ali, não, não vou fazer escavação aqui, tá bom, e também, eu não acabei vendo, o bônus que daria, se eu tô no caminho certo, é, tô no caminho certo, tá vendo que o meu vó de dash aqui, ó, do meu personagem, ó, eu apertei o aim aqui, ó, pra me localizar um pouco mais, tá, vai quebrar, então assim, o frost vai fazer, dá, vai precisar de alguém pra dar um suporte, vai, porque assim, sozinho, nossa, caramba, tá pra lá ainda, nossa, o mapa tá longe, vem pra cá, é, e o mapa gigantesco, esse mapa aqui é grande, viu, quem fez esse mapa aqui, do pessoal do Warframe, tava inspirado, vou fazer um mapa, que o cara vai ter que andar, é uma planíça aqui, agora acabou o mapa, aperta o aim aqui, pra sair, tá, e você vê assim, se quiser fazer sozinho aqui, faz, o expecto ajuda bastante, tem que faltar uma mana ali, tá, terminando aqui, vamos só mostrar aqui, acabei o bônus que dá, que acabei, alguns lugares do mapa, o pessoal perguntou pra mim, assim, Dan, o que que a gente tem, o que a gente ganha fazendo, fazendo alguns desses mapas, né, tem alguns locais que dão afinidade, em dobro, dão mods, chance de cair mods, eu quero olhar, se esse aqui tem alguma coisa, pra gente, rapaz, as builds tem que ser punk, viu, caramba, vamos lá, seguinte, navegação aqui, né, o que você vai ganhar, vamos ver, se tem alguma coisa, habilitou aqui, ó, esse aqui não teve nada, esse também não teve nada, esse também não teve nada, tem alguns deles, que tem alguma coisa, deixa eu ver, se tem alguma coisa, ó, tá vendo assim, ó, essa parte aqui, tá vendo, de homo, 10% de afinidade por mortes, e 5% de afinidade por mortes com rifle, é um, e mais 10 chances de drops de recursos, tá vendo, então aqui, nesse local aqui, nesse planeta na verdade, né, em Vênus, eu só localizei por enquanto isso, então você tem aqui, tá vendo, que é uma defesa, que tem lá, 10% de chance de drops de recurso, que é legal, tá, então você vê que uma chance de drop aqui é legal, tem um pouco de afinidade, pode ser um pouco mais, eu acho que deveria ter uma taxa maior esse jogo, eu acho que pelo nível dos bichos aqui, e pelo, que isso aqui é punk, ele vai ter vindo com uns 30% de chance de drop, uns 40 de afinidade, poxa, o cara já liberou todos os planetas, né, aí vai refazer novamente, eu acho assim, que o pessoal do AFM, ele vai pensar em dar mais, sabe assim, mais, digamos assim, digamos que você tá aqui up a arma, pô, se você já dobrou tudo ali, né, então, limpou os planetas, vem aqui, custa 10%, né, não custa nada, né pessoal, tá bom, essa é a minha objeção, tem agora algumas coisas que o AFM, podia ser um pouquinho melhor, não sei se eles querem, é um monte de faca, né, tá, mas é complicado, voltando pra build aqui do Frost, gente, o que que eu vou fazer, pra melhorar um pouquinho ele, que eu percebi, eu percebi que tem um intensify aqui, né, seria legal também isso aqui, o rage, tá vendo, dá muita diferença, só que eu preciso também ter aqui, eu vou precisar, sabe o que, eu vou ter que jogar esse Power Drift aqui em cima, tá, que eu tenho espaço, é que eu não tenho, tá vendo, e colocaria mais o que, mais uma forma aqui, tá, pra ter o espaço do String, pro, pra isso aqui, ó, pro nosso String, String não, como é o nome disso aqui? aqui, deixa eu pegar pra vocês aqui, tá, String, 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 tá, então, provavelmente eu vou botar uma forminha aqui, temos dois, né, são sete pontos, sete, não, é, colocar isso aqui, sete, quatorze, é, daria pro sete, sete, oito, nove, sete, oito, nove, será que dá? Será que dá? Hum, talvez não dê, hein, mas vamos tentar, uma forma, ou duas, mas acho que com uma forma, fé na calca que vai dar, falou pessoal, então, esse aqui é o videozinho, a gente viu que a gente foi, infelizmente, tivemos que pedir ajuda pra proteia, tá, que ela salvou a nossa pele, mas dá pra fazer, tá, talvez aquela primeira corrotação, que o bicho morreu ali, se tivesse um pouquinho mais de mana, se tivesse dado um globo ali, que esse daqui, eu teria, acho que terminado a missãozinha ali, tá, mas não apareceu mana, não consegui pegar, fludou tudo, o mapa lá, e já foi, falou pessoal, então é isso aí, deixa um abraço pra todo mundo aí, e deixa um like no vídeo, falou pessoal, até mais,